É isso aí galera, eu sou o André, instrutor de salto duplo aqui em Boituba na queda livre paraquedismo E hoje eu vou jogar a Eva do avião, a menina que já tá ali sentada aí E aí Eva, chega aqui Ih, tá preso aí? Eu fiquei preso aqui Ih, olha lá, tá vendo? Pelo menos funciona, ó Olha, você viu? Ah, você fica aí preso, eu não ia poder saltar Que coisa triste, né? Descei ali fazer o nosso treinamento Rapaziada, eu vou levar essa moça aqui para 4 mil metros de altura Então vamos lá Tá aí o nosso avião Bora se jogar nele Vamos lá Olha a mulher aqui, se for a cabeça Dá um tchau aqui pra mim E aí 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 Maravilha! Uma delícia! Muito! Lara, vamos te amo! A próxima é você! Que maravilhoso! Galera, ficou um bonitinho pra se ver na câmera aqui. Opa! É nóis! E aí, Eva? Conta aí pra galera como é que foi essa aventura. Maravilhoso, gente! Incrível! Sensação! Incrível! Sem palavras! Oi, socorro! Seja bem-vinda a Catar Livre! Máximo! Obrigado! E você também, bora pra cá!